6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, olha só, a justiça determinou a condenação de 14 anos e 3 meses de reclusão a um homem que tentou contra a vida da mulher no ano de 2021 em Santa Maria do Suaçuí. Além do motivo fútil, o ex vai ter de pagar indenização por danos morais à vítima. Os desdobramentos da investigação da morte de um médico oftalmologista na cidade de Inhapim, a polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento no assassinato. Troca-troca na Câmara Municipal de Governador Valadares, três vereadores que disputaram a eleição e foram envolvidos em um processo judicial pela candidatura de um deles, receberam um parecer do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que bateu o martelo. Quem venceu a batalha de finalmente assumir o posto no Legislativo, você vai saber agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, que é o facebook.com.br.tvleste. MG Record